Você é uma pessoa que se interessa pela área da saúde? Acredita que o cuidado à população deve ser realizado de maneira profissional? Então fique atento, porque enfermagem pode muito bem ser o seu curso. A enfermagem é uma área bem ampla. Você pode seguir o caminho mais tradicional, sendo responsável pelos cuidados de pacientes em unidades básicas de saúde, UTIs e semelhantes, ou até mesmo atuar em creches, laboratórios ou na área da pesquisa e no ensino da profissão. Na USP você vai encontrar a graduação em enfermagem nas cidades de São Paulo e em Ribeirão Preto. Aqui nesse vídeo você vai conhecer melhor o curso que é oferecido na capital paulista pela Escola de Enfermagem. Lá ele é oferecido em período integral e a sua duração vai depender da sua escolha entre o bacharelado e a licenciatura. O bacharelado tem duração de 4 anos. No terceiro ano de curso, caso você tenha interesse pelo meio acadêmico, você pode optar por fazer também a licenciatura, com um semestre a mais. Ou seja, nesse caso, você se formará em 4 anos e meio e terá 2 diplomas, de bacharel e de licenciado. Mas o que é preciso considerar antes de escolher essa profissão? Bom, você deve gostar de cuidar das pessoas e de pensar no cuidado, mas também precisa estudar e se atualizar constantemente. Isso porque, no dia a dia da profissão, é a equipe de enfermagem que acompanha os pacientes durante todo o funcionamento de um serviço de saúde, seja ele hospitalar ou não. Sempre é claro com o objetivo de melhorar a saúde da população, prevenir doenças e cuidar de pessoas já adoecidas ou com sequelas de doenças prévias. A Escola de Enfermagem da USP forma profissionais generalistas, capazes de atuar em qualquer nível do sistema de saúde brasileiro. Para adquirir esse perfil amplo, as aulas são organizadas em 3 grandes ciclos. No ciclo das necessidades, você terá bases para compreender e identificar necessidades em saúde de indivíduos, famílias e grupos sociais. E também vai conhecer como é o trabalho da enfermagem para responder a essas necessidades. Já no ciclo do cuidado, o objetivo é que você elabore e desenvolva planos específicos relacionados à enfermagem nos diversos serviços do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Com isso, você irá aprimorar suas habilidades técnicas de relacionamento e de trabalho em equipe, além de utilizar todo o seu conhecimento científico. O último ciclo do curso é o da prática profissional. Através dele, você irá se preparar para o mercado de trabalho, atuando como enfermeiro na prática, sob a supervisão de professores. Já no final da sua graduação, você fará o seu trabalho de conclusão de curso, que se trata de uma pesquisa científica relacionada a um dos diversos temas científicos desenvolvidos pelos professores da Escola de Enfermagem. Mas o contato com a pesquisa na área da enfermagem pode ocorrer em qualquer momento do curso com as iniciações científicas. Em termos de infraestrutura, aqui na USP você vai se surpreender com a maior biblioteca de enfermagem da América Latina. Salas de aula equipadas, sala de informática e um laboratório de simulação completo também estarão à sua disposição. E para praticar tudo o que você aprendeu durante o curso, você terá acesso ao maior complexo hospitalar da América Latina, o Hospital das Clínicas, que é associado à USP. Há também o Hospital Universitário da USP, referência para o atendimento de moradores do Butantan e da comunidade USP. Com o seu diploma na mão, além de exercer a profissão em unidades de saúde, unidades de cuidados e em hospitais, por exemplo, você também poderá assumir cargos de gestão nesses mesmos locais. Outra opção é atuar no ensino em cursos técnicos, caso você opte pela licenciatura, ou no ensino superior e na pesquisa, se ingressar em uma pós-graduação. O enfermeiro é realmente um profissional essencial na área da saúde, e os cursos de enfermagem da USP são os melhores do Brasil. Então, não deixe seus sonhos de lado. Se você quer cuidar das pessoas de forma profissional e científica, vem para a enfermagem. Vem para a USP.